Vou dar uma cem reais pro Serol, meu nome Meu nome é Júlio Porque não é muito popular, Kleber O Pedreiro, obrigado Serol Depois que eu comecei A assistir Suas lives Minha vida mudou Comecei a usar droga Vamos mandar isso aqui Vamos ver a reação dele Acho que foi Vai se apagar, não perde a tocação Não perde a paella, a gente fica o melhor Que todo mundo Cadê meu dinheiro, Serol Não apareceu não, hein Mandei, mas não funcionou não Vou mandar outro Oi, meu nome é Kleber O Pedreiro Te mandei cem reais Mas você não viu Então foda-se